Sou classe média, papagaio de todo pele, jornal Eu acredito na imparcialidade da revista semanal Sou classe média, compro roupa e gasolina no cartão Eu tenho coletivos e vou de carro que comprei a prestação Só pago em passos, estou sempre no limite do meu cheque especial Eu viajo fogo, no máximo um pacote CPC, trianoal Mas eu tô nem aí, se o traficante é quem manda na favela Eu não tô nem aqui, se morre gente ou tem gente em Itaquera Eu quero é que se foda, a periferia toda Mas fico indignado com o estado, quando sou incomodado Pelo credinte escomeado, que me estende a mão O paradris ensabuado, é camelô, bicho com pala E as perifécias do artista, malabarista do farol Mas se o assalto é em Moema, o assassinato é nos jardins E a filha do executivo é estuprada até o fim Aí a mídia manifesta, a sua opinião regressa E implantar pena de morte ou reduzir a idade penal E eu que sou bem informado, concordo e faço passeata Enquanto aumenta a audiência e a tiragem do jornal Porque eu não tô nem aí, se o traficante é quem manda na favela Eu não tô nem aqui, se morre gente ou tem gente em Itaquera Eu quero é que se estoura, a periferia toda Toda tragédia só me importa, quando bate em minha porta Porque é mais fácil condenar quem já cumpre pena de vida Eu quero é que se estoura, a periferia toda Obrigado